Fala galerinha, Paulo Pé Costa aqui na área, hoje chegamos ao fim de uma saga, pelo menos a saga dos recebimentos aqui A Planeta de Agostini finalmente me mandou, hoje dia 9 de dezembro São, sei lá, 3 horas da tarde, e chegou aqui a caixinha, já até abri aqui, estava ansioso para ver Com as duas últimas entregas, não vem nada dentro, isso aqui é proteção E aqui temos os fascículos, que são os 99, e adivinha o que vem nos 100? Não vem nada, é só o chaveiro para ligar e desligar as luzes aqui E nesse 99 aqui, ele vem algumas peças avulsas, eu não vou nem abrir por enquanto, porque eu vou montar Agora vai dar para começar a montagem, dá para ver que esse aqui é o correto Aqui estão as edições, e vem um que eu questionei muito lá na Agostini, eles mandaram para mim, que é o 100A O que é o 100A? São alguns detalhes da nave aqui, tá vendo? E que os detalhes que faltaram eles mandaram, achei muito legal isso aí Podia fazer uma vista grossa e não mandar, né? Mas mandaram E está aqui os fascículos, estamos com os fascículos Mandaram um monte de fascículos, não sei nem por que foi isso aqui, mas vamos ver aqui 99 e 100 Opa, desfocou aqui Então vamos só mostrar aqui o que vem nos 100, ele deve falar E dar parabéns aqui pelos negócios É um fascículo todo focado em montagem E aí vem isso aqui Ali, ó Que vem nesse sacolinho aqui 1 Vem aquele chaveiro Então esse é o 100 E aqui o 99 Que vem aquilo que eu mostrei aqui, que são essas peças avulsas Eu não sei onde é que está aqui, deixa eu ver onde é que ele São fascículos mais focados em Aqui, ó, as pecinhas avulsas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 E aquele ali do lado Agora, partir para o abraço e mostrar Vou falar para vocês depois como é que vai ser feito Eu peguei um aerógrafo para fazer pintura As tintas da Tâmia Mandaram aqui um guia de referência Não sei por que, cara Mandaram dois guias de referência Eu acho que sobrou lá Ah não, aqui, olha Guia de referência Vista inferior Ventral Guia de referência Vista superior Então tem lógica sim Mandar isso aqui Bem legal Beleza? Videozinho bem curto Só sobre essas coisas que vieram Os próximos, então, vão ser das montagens Que ainda está um pouco longe Porque eu pedi também uns kits da Paragrafix Para complementar São de metais E aí vai Valeu!